Música O menino crescia e se fortalecia em espírito E viveu no deserto Até aparecer publicamente a Israel Esse é um mundo Onde o que mais se faz necessário hoje é Referenciais Fala comigo, referenciais O meu querido pastor Passou mal dois dias atrás E ele quase morreu Pastor Márcio Quase morreu E ele foi internado, problema de coração Graças a Deus ele está bem Mas eu chorei muito, muito Muito, muito, muito Fiquei muito mal dois dias E eu falei com Deus, olha a oração que eu fiz Deus, não leva o meu pastor Sabe por quê? Olha eu explicando pra Deus Tem pouca coluna Demais nesse mundo Tem pouquíssima gente que dá pra ser citada como referência E o meu pastor E o meu pastor por acaso é uma Não leva ele não Que senão a gente não vai saber o que fazer Você pode falar com Deus Deus não leva o pastor Ou você pode explicar pra Deus por que não Você pode falar com Deus Eu quero casar Ou você pode falar com Deus por que você quer casar Você pode Simplesmente falar Deus me dá dinheiro Ou explicar pra Deus Pra que você quer o dinheiro E eu expliquei pra Deus Por que eu queria que o pastor ficasse vivo Porque nós estamos num mundo sem referências Sem inspiradores A coisa que eu e você mais precisamos É de gente que nos inspire a viver uma vida de plenitude Eu trabalho com adolescentes e jovens há quase um quarto de século 24 anos já, já vai fazer 25 Sabe o que os jovens mais querem no mundo? Eles não querem ouvir falar de loucura por Jesus falada Eles querem loucura por Jesus encarnada Então por exemplo Ninguém quer ouvir falar Que o apóstolo Paulo foi louco por Jesus Nunca vi apóstolo Paulo mais gordo Eu quero saber de alguém vivo hoje Que está fazendo loucura por Jesus hoje Ah, porque sua avó casou virgem Normal Eu quero ver casar virgem hoje Com trá, 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 trá E com o pastor safadão Falando na cabeça da gente o dia inteiro E a pastora Ludmila É hoje É hoje É hoje Aí eu quero ver Jovem não quer o discurso Porque é no meu tempo Tem que ser louco por Jesus nesse tempo Mas pra isso nós precisamos ser inspir Só quem está acordado Precisamos de ser inspirados Por quem? Por gente doida Gente que passou antes de nós pelo caminho E agora vai ensinar pra gente Como viver uma vida louca por Jesus Por isso O seu estado espiritual Não te diz respeito Eu perguntei um dia pro Jovem Você está bem com Deus, Zé? Estou não Mas isso é problema meu Falei Ah Ah Se você está mal com Deus Miserento É problema meu É problema daquela infeliz ali É problema daquele outro lá Por que, pastor? Falei Porque você é mal Você contagia E piora Um tanto de gente E você é bem Você leva um tanto de gente Com você também Então se você está bem ou está mal Não é problema seu É problema dos seus parentes É problema do Brasil É problema do resto do mundo Nós precisamos de gente louca Gente pra nos inspirar A viver uma vida Acima da média Nós só temos uma vida pra viver E se a gente não viver Essa uma vida bem vivida Nós corremos sério risco De virar velho Entrevado numa cama Chorando Olhando pro passado E dizendo assim Ai meu Deus Eu podia ter feito alguma coisa Eu podia ter vivido uma vida Ninguém me visita Cadê meus netos Ai meu Deus do céu Eu estou com frio no pé E outro dia eu estava pensando Gente Quem foi o maior louco por Jesus Que já viveu? E eu acho que eu achei o cara O cara mais louco Por Cristo que já viveu João Batista Fala comigo João Batista Se João entrasse nessa igreja Agora A gente pegava o celular E ligava 190 Agora Nenhum pastor Com a cabeça no lugar Deixaria esse homem pregar Primeiro pelo visual dele Ele parecia um cruzamento Do Tiririca Com o Ronaldinho Gaúcho Segundo Sabe o sermão Arrependemos O desgramento Está roubando Miserável Olha o que João dizia Nos sermões dele O que vocês vieram fazer aqui? Quem vos ensinou A fugir da ira vindoura? Pode ficar Como diz a pastora Anitta Preparado Porque o pau vai comer E o machado Já foi colocado A raiz da árvore E vocês vão morrer Raça do inferno E não vem com papinho de Nós é filho de Abraão Vocês podem ser filho De quem vocês quiser Vocês vão arder No fogo do inferno Desgramento Era fofura de João Homem fofo Lindo Uma barba Batendo no chão A dieta do homem Era uma miséria Comia bicho O Ibama ia prender ele De cara aqui no Brasil João era tão tosco Tão tosco Sabe como eram os batismos De João Batista? Ele punha o povo Dentro do Jordão E ele fazia o povo Confessar os pecados No ato Do batismo Entrava lá o playboy Dentro da água O que você está fazendo Na minha água aqui Mundice? Ô Sr. João Eu estou precisando Tanto do Senhor Confesso os pecados Aí pro povo Ah Então Umas carnalidades Uns negócios aí Que eu andei fazendo Fala o que que é Ah O senhor sabe né Sr. João Os olhos da gente É meio traçoeiro Fala Pornografia Ah Fala alto Que o povo lá em Jerusalém Não ouviu Pornografia Sr. João O que mais? Não estou dando Dismo Sr. João O que mais? Colei na escola Sr. João O que mais? Beijei na boca De uns meninos aí Sr. João O que mais? Votei no PT Sr. João Você não tem perdão não E João E João batizava o porcaria E punha ele pra fora da água João era um cara Que ele só foi o louco Por Jesus que ele foi Porque ele tinha um segredo Fala pra mim Eu quero saber Não Fala assim Eu quero saber O segredo de João O segredo desse homem Pra ele ser quem ele foi E cumpriu o chamado dele E ser segundo Cristo O maior homem que já viveu É que ele cumpriu Seu chamado Ele cumpriu o seu chamado Fala comigo João cumpriu o chamado João cumpriu o chamado Qual era o chamado de João? Apresentar Cristo ao mundo Ele não tinha dois chamados Só esse Apresentar Jesus ao mundo Mais nada E o que aconteceu com João? Ele cumpriu esse chamado João cumpriu o chamado E ele morreu uma morte louca Porque viveu uma vida louca Uma morte louca É resultado de uma vida relevante Sabe como é que foi a morte de João? Tá lá o povo cantando É hoje, é hoje A tiazinha começou a rebolar Na frente do rei E o rei ficou tão doido Com a dança dela Falou assim Eu vou te dar até metade Do meu reino O que que você quer? Aí a pombagira-chefe lá Falou assim A cabeça de João Batista Numa bandeja de prata Deixa eu te falar uma coisa Um milhão de crente Nada a ver Não incomoda Satanás O tanto que um cristão louco Por Jesus incomoda Satanás levanta com diarreia E dorme com enxaqueca Pensando nos João Batista Quem vai tirar o sono do capeta Em 2016 Tem alguém aqui que vai dar diarreia É nele esse ano Irmão Se eu e você Tamo na lista negra dele Vão fazer bem feito Ah, Satanás Pra lá E eu pra cá Esses dias Tava tendo uma vigília Dos jovens da Lagoinha E eu tô viajando Pregando E o povo me ligou Lucinho de Deus Uns 20 jovens Caíram endemoniados Na vigília Dos 20 18 O demônio falou assim Aviso o pastor Lucinho Que eu vou matar ele Aí caiu um outro A hora do Lucinho Tá chegando Aí caiu um outro Esse Lucinho Vai ver comigo E eles começaram a me ligar Lucinho de Deus Satanás Tá te jurando de morte Aí meu cunhado Que cuida da vigília Me ligou Lucinho Ó, eu não Ó, sem brincadeira Eu tô preocupado Eu falei Mas vocês queriam o que? Que ele falasse assim Manda um beijo Pro meu parça Eu tô velho E avisa pra ele Dá um recadinho Pra ele pra mim Fala o coisa assim Eu não sou suas negras E eu tô feliz demais Que você não tá feliz demais Se você ficar na política De eu não mexo com ele Ele não mexe comigo Você tá ruim Você tá ruim Porque louco Por Jesus Incomoda o capeta O que que o povo fez? Herodes foi lá Arrancou a cabeça De João Por quê? Porque ele denunciou Os pecados Do governador Ele virou pro governador Gente, pensa nisso aqui Eu fui todo dia Pregar num estado aí Cheguei lá Jesus falou comigo Você vai pregar sobre João repreende o governador É nóis Vambora Uhul Nisso que eu tô no altar Com o pastor assim O pastor vira pra mim e fala assim Tá vendo aquele nome de terno ali Pastor? Sim Sim Ele é o governador Aí eu falei Espírito Santo Deixa eu te explicar Vai dar um B.O. isso aqui E comecei a lutar com Deus Vou pregar um sermão fofo Vou pregar um sermão fofo Aí deixa eu pegar um sermão Hello Kitty aqui Esmilinguido Senhor Deixa eu pregar um negócio legal A tua vitória tá chegando Não Aí eu citei pra Deus Um amigo meu Que só prega mensagem mais assim Eu falei Deixa eu pregar uma Deus falou assim comigo Eu levei quarenta e poucos anos Pra fazer você virar quem você é Pra agora você vestir a roupa do outro Eu já tenho outro Seja você Ai Jesus Então eu sou seguro B.O. Que eu vou deitar a borracha Eu fui pregar Porque tem gente Que só aparece na igreja Na época da campanha E acha que crente é retardado Na primeira banca assim Diz que é governador Mas não consegue manter o casamento de pé Não governa a família Mas quer governar o Estado Não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda Só que eu tenho uma notícia pro senhor João Batista Chegou E ele não é assessor do senhor Não recebe propina E não tá nem aí se o pato é macho Ele quer o ovo Tá com medo de nada Medo de nada Que hora Deus vai levantar hein Nessa nação Gente que não Que não vai se calar Diante de um governo corrupto Como nós estamos vendo hoje Que hora Deus vai levantar Deus vai levantar alguém doido Que não tem medo de morrer Morrer não é um problema O problema é viver Ai eu não posso falar nada Que eu tenho um parente meu Que ele Ele tá trabalhando Ai eu não posso falar nada Que senão Vai prejudicar ele lá dentro O que que mil reais Cinco mil reais Não fazem hein gente Compre a gente Cala a nossa boca Que Deus levante João Batista Que não tem medo De nada Medo de nada Acabei de pregar No meio de sermão Falei gente Alguém aí É advogado Arruma um abre as copas Pra mim aí por favor Rápido Que eu tô vendo Que o governador Tá ficando suado aqui Não brinquei assim Desci do púlpito Um veio um homem de preto Falou assim O governador Quer falar com o senhor Eu só lembrava Daquele versículo Nas tuas mãos Entrega o meu espírito Fui Desci o governador Olhou pra mim Preciso te falar com o senhor Bem bravo assim Falei o que foi Falei se eu vou morrer Vou morrer Homem Ele falou assim Tudo que o senhor pregou É pra mim Eu sou esse governador Nojento aí O que que eu tenho que fazer Eu falei ajoelho aqui Que nós vamos morar Falei nós Jesus Dessa vez deu certo Mas tem vezes que der errado Tem vezes que a gente apanha Tem vezes que a gente corre Tem vezes que a gente É preso Esses dias aí Algumas ameaças A gente recebe É normal Mas é esse cara Que João foi Um cara que não devia nada A ninguém E ele foi só uma placa Na beira do caminho Que apontava pro Salvador Ele cumpriu o seu Chama Fala comigo A maior loucura Que eu posso fazer por Jesus É cumprir A missão Que ele me deu Quem aqui quer cumprir A sua missão Mas pra cumprir a missão Gente Nós precisamos ser treinados Fala comigo Treinamento A única coisa na vida Que você não precisa ser treinado É pra ir pro céu Basta dizer sim Cristo te salva Acabou Você não tem que fazer um treinamento Pra subir Mas o resto Pra você Pra você fazer qualquer coisa Na vida Por exemplo Eu tô pregando aqui Esse sermão Eu já preguei essa mensagem Sem brincadeira No mínimo Umas trezentas vezes na vida Mas eu tô com meu tablet aberto Porque eu não tenho coragem De tentar pregá-la Sem ter um roteiro Eu fui treinado pra pregar Eu sei pregar O que não significa Que eu tô fazendo mecanicamente Porque eu não olhei Numa vez aqui ainda Mas você precisa ser treinado O meu problema e o seu Sabe qual é? Dizemos sim Pra tudo que Deus tem pra gente Mas na hora que Deus fala sim Ai filho, que bom que você fez A matrícula na escola Do Espírito Santo Então agora vamos pras aulas Não senhor Compra os cadernos Vamos começar Gente, tudo que vai mudar A sua vida É chato Repetitivo E nojento Tudo que não vai mudar A sua vida Vem rápido E vai embora rápido Você quer ver? Vai pra uma faculdade Minha esposa acabou de graduar Em psicologia Cinco anos e meio Que eu fiquei sem essa mulher Levando de manhã Cadê minha mulher? Pra dar uns beijos nela Sumiu Mister M Aí volta meio dia Meu Deus do céu Eu estou cheio de trabalho É o sangue de Jesus Eu tenho que fazer Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É chato É repetitivo É nojento É 1500 cruzeiro por mês Mas hoje eu estou pegando Uma doutora Olha que legal Hã? Ah uma pastalocinha Não tem nada assim rapidinho Que no final do culto Você vem aqui na frente Põe a mão E a gente recebe um download Das glórias de Jeová Não, não tem não Tem não Não é porque Deus Está querendo me usar E te usar Que Ele vai fazer a gente Pular os processos Nós queremos queimar etapas A única coisa que videogame Serve na vida É pra ensinar pra gente Que você pode até pular as fases Mas quando chegar lá na frente Pra enfrentar o chefão Você não vai ter prendido as manhas Ai você vai morrer Quem já jogou videogame Que você pode pular as fases Quem já jogou Ai você chega lá no chefão Ai como é que mata Esse demônio desse chefão Você ia prender passando Mas você não quis Quem está entendendo O que eu estou dizendo E o treinamento Que Deus deu pra João Está resumido aí Nesse verso Eu quero rapidamente Ver com você Quatro segredos Pra Deus nos treinar Pra cumprirmos O nosso chamado Porque o que Deus Mais quer fazer Conosco hoje É nos proporcionar Prontos Pra realizar a missão Que Ele tem pra nós Posso dizer uma coisa pra vocês Na cidade de Brasília Nessa manhã Não tem ninguém mais feliz do que eu Porque eu nasci pra fazer O que eu estou fazendo E eu estou fazendo O que eu nasci pra fazer E eu fui treinado Gente Eu fui treinado É difícil demais Vocês não imaginam A canseira que eu dei em Jesus A ginástica que eu dei nele A raiva que eu fiz no Espírito Você não imagina Moisés ainda fez mais ainda Porque Moisés Deus Porque a maioria de nós Fica assim Eu estou ficando velho Pastor Não importa a sua idade Deus quer te usar Mas pra isso Ele precisa de trein De o que? Treinar Deus levou Oitenta anos Preparando Moisés Pra chamar ele Enquanto você ficar triste Com a sua idade Lembra de Moisés Oitenta anos Aqui a geringonça Não prestava Quarenta anos De playboy No Egito Só andando de carro Rebaixado Quarenta anos Sendo um nada No meio da montanha Com o meio de cabra No final dos oitenta Deus falou assim Agora você está pronto Pra conversar Moisés Moisés falou Porque ele era gago Não vão E Deus começou uma obra com ele E nos últimos quarenta É que Deus usou esse homem Dentro do chamado dele Um dia que você viver Cumprir o seu chamado Você vai ser mais relevante E feliz Do que uma vida inteira Fora dele Mas você precisa ser treinado Eu sou amigo De alguns homens Lá do BOP No Rio de Janeiro Eu sou amigo Por exemplo Do Capitão Monteiro Que é o cara Que inspirou O Capitão Nascimento O Monteiro Me falou Lucinho Todo mundo fica falando Faca na caveira Nunca será Pede pra sair Essas frases do filme São reais Mas a frase mais louca Do BOP Não apareceu no filme É a frase Treinamento duro Combate fácil Está escrito no muro do BOP Quando você está saindo Para as missões Está no muro Treinamento duro Combate fácil Repete comigo Mas hoje o que a gente quer Treinamento nenhum E combate mais fácil ainda Sabe onde isso acontece Em Nárnia No mundo das fantasias É tudo fácil Você não tem que esforçar Você levanta de manhã As bênçãos gloriosas do Senhor Já vem em Rodopiano Cai no seu colo É impressionante Entendeu É esforço zero Não senhor No reino de Deus Olha o que a Bíblia diz Desde os dias de João Batista Até hoje O reino de Deus É tomado por Esforço E os que se Esforçam Se apoderam dele Ah não Eu não posso suar Passou Assim Fofo Eu vou pregar 16 vezes Nesse carnaval Você emagrece Você endoidece Essa noite Eu vou dormir uma hora ou duas Que eu vou de manhã Cedo lá para São Paulo Prego Não vou às 5 da manhã Mas eu vou pregar O último sermão Hoje meia noite Aí eu vou para o hotel Eu passo duas, três Não durmo E já vou E aí E venho E aí Saio de São Paulo Meio dia Uma hora da tarde Uma e vinte Eu estou em Goiânia Prego duas E aí prego E vou E vou E vou E vou E é o carnaval Menos corrido meu Dos últimos dez anos O pastor falou assim Como é que faz para a gente Assim Viver com o Senhor O que vocês estão vivendo Outro dia eu acabei de pregar Na igreja lá em Sete Lagos Três jovens com a prancheta Assim branco Pastor Como faz para a gente chegar Eu sentei no chão E comecei a rir Eu ria, ria Pastor Estamos ofendidos Com a sua risada Eu falei Eu estou ofendido Com a sua pergunta Como é que faz Para chegar onde eu chego Eu vou te falar Como é que faz Fica casado Vinte e um anos Com a mesma mulher E dos vinte e um anos Dorme seis anos Fora de casa Uma em cada quatro noites De casada Eu dormi fora de casa Sabe como é que faz Para poder chegar onde a gente chegou Em vinte e cinco anos Trabalhando com jovens Não vá nenhum aniversário Num sábado à noite Não vá nenhum cinema Num sábado à noite Não vá Em nenhum Aniversário Dos filhos Dos seus filhos Dos colegas Dos seus filhos Nunca Trabalha igual um burro Durante a semana Igual um psicopata No final de semana Seja xingado Das redes sociais De demônio De satanás De pedófito De aproveitador De tudo Você quer chegar Eu vou te dar a dica Do esforço Jeju o ano inteiro Não tem hora Para chegar Não tem hora Para sair Prega até Você sentir gosto De sangue Na garganta Ah pastor Mas eu queria Só a parte Maravilhosa Quem quer ser igual Jesus aqui Então nós também Vamos andar sobre o mar Sim Vamos multiplicar o pão Sim Mas os fariseus Vão jogar pedra também Querer ser como Filho de Deus Inclui tudo Eu quero te mostrar Então o segredo Do treinamento De João Porque se ele foi tão relevante Eu e você Podemos aplicar Esse princípio Na nossa vida Primeiro segredo Para Deus nos treinar Para a gente cumprir O nosso chamado Está aqui No início do verso 80 Diz assim O menino Crescia E se fortalecia Em espírito Diga comigo O menino crescia Primeira parte Do treinamento Que Deus tem comigo Com você É A 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 Quem aqui Quer ser usado Pelo Senhor E quer deixar Deus te treinar E quer fazer Algo relevante Para ele Nessa geração Deixa de ser Menino Gente Menino É muito legal Mas não Só que não O legal É ser adulto Você sabe Quando você sabe Que você é o adulto Você sabe O que é o auge Da maturidade humana Dentro da biologia É a reprodução Quando você consegue Se reproduzir Você atingiu O seu máximo O máximo Do ser humano É quando ele se reproduz Por isso a criança Não está no máximo Criança A gente Criança Eles estão com fome O que eles fazem Eles vão na cozinha Pegar comida Faz cocô Eles limpam o cocô deles Eles fazem a sujeira E quem tem que limpar Somos Nós É criança Ninguém me visita Sabe por que eu estou Como eu estou Ninguém vem na minha casa Olha meus problemas Sabe por que eu estou sofrendo É meu pai É meu ex-namorado É meus amigos Lazarento A culpa é do outro É bebezão Ele tem que ficar A cena do lado O tempo inteiro Ele não quer um pastor Ele quer um personal pastor Alguém do lado 24 horas Dizendo Vai Eu estou contigo Vamos Aleluia Orando em línguas Isso não existe Cara Será que o tempo Que a gente tem De convertido Corresponde A maturidade espiritual Que era esperada De nós Que idade espiritual Você se daria Porque as vezes Você está na igreja Há 10 anos Mas tem a idade espiritual De 10 dias De crente E eu estou vendo Crente que está Há dois meses Convertido na igreja E é mais maduro Do que gente antiga Por exemplo A nossa igreja Recentemente Tirou umas bandeiras Que tinha lá E pintamos a igreja Toda de preto Nossa gente Que crise Irmão Sabe quem achou ruim Os crentes veios Os novos Falar assim Demorou Pinta de roxo Faz o que quiser Está tudo bom E os veios Sacrificaram As bandeiras Ao senhor Pus inferno Com essas bandeiras Eu mandei elas Lá para sua casa Faz o que quiser Pinta a bandeira Na sua testa Gente velha É chata Olha para quem Está do lado E fala assim Temos que dar um F5 F5 Atualizar Atualiza Sai da idade média Gente Encroada No passado Meu filho Davizinho Ele é gente boa Faz assim Davi Menino é lindo Tem 12 anos Obediente Ora Leia a Bíblia Mas eu não tenho coragem De entregar a chave No meu carro Na mão do Davi E falar assim Vai na padaria Buscar um pão para mim Adivinha porquê Ele ainda não amadureceu O suficiente Para cumprir essa missão Deus está com a chave Do carro dele Na mão Dizendo assim Como eu gostaria De dar missões Mais profundas Para os meus filhos Mas eles ainda Não amadurecer Não Aí eu tenho que ficar Mandando eles Buscar água Para mim Buscar água Só isso que você vai fazer Vai na igreja O cara acha Que está fazendo muito Porque vem na igreja Um sábado de manhã Tipo Cá 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 Você acha que Jesus Está morrendo de chorar Você vem na igreja De manhã Ele está querendo Fazer coisa muito mais doida Na senhora E através da senhora Quem está entendendo O que eu estou falando aqui Ele está querendo Dar missões loucas Profundas Maravilhosas Mas a gente não amadureceu É bebê zoide Tem que ser do lado O tempo inteiro Toma uma madeirinha Troca a fraldinha Você está bem Está tudo bem Fizemos a conferência Plenitude E o meu nome Não foi citado No altar Conversa com a minha mão Aqui Porque a gente faz Tanta coisa E ninguém reconhece Chatão Vamos amadurecer Vamos Vamos amadurecer Vamos Vamos dar essa alegria Para os nossos pais Gente Sabe o que eu descobri Aos quarenta e poucos anos de idade Eu hoje que cuido do meu pai Vai chegar uma fase na sua vida Que você vai cuidar Dos seus pais O seu pai e sua mãe Hoje viram para você E falam assim Você está meio anêmico Você está dormindo direito Oh Vai chegar a época Que você vai fazer isso Com os seus pais Deus quer te amadurecer tanto A ponto de Você ser usado Para cuidar dos seus pastores Nós estamos bolando um esquema Lá na igreja agora Para a gente pegar o nosso pastor E falar assim O senhor não precisa ficar Nessa doideira mais não A gente quer O pastor mais calado Ele abençoa a gente Mais do que Qualquer coisa que ele fez Ele vivo A referência que ele é É tão forte Que ele não precisa empregar Só assim Me fala Me fala quem pôs Três filhos daquele no mundo Me fala quem cuida De uma igreja daquele tamanho Sem um escândalo Sem um pecado Me fala quem prega a Bíblia Daquele jeito É um cara maduro Todo dia eu falo Pastor Eu fui na igreja Tal Cinquenta mil pessoas Estão querendo que o senhor Vai lá pregar Oh filho Eu não nasci para isso Deixa eu ser pastor Ele não aceita convite Ele para o carro Desce no meio do povo Ele anda no meio de todo mundo Sessenta e sete mil ovelhas Ele vai no púlpito E dá o celular dele Irmãos queridos De Lagoinha Anotem meu celular Zero trinta e um Nove oito oito quatro Noventa setenta Um bilhão de whatsapp Um bi E eu e você Grossa porcaria Eu vou colocar Bloqueador de chamada E não identificador Para as três pessoas Que eu conheço Não ficar identificando Que é eu que estou ligando Você não é nada na terra Nada Você nem nasceu ainda Não tem relevância Do dedo meu pastor E a gente não Eu quero sair pela porta Eu quero sumir Ninguém pode encostar a mão em mim Ai eu sou demais Falta de ar Amadurecer Mento Você me quer amadurecer Amém Amadurecer Eu gosto de gente Que você pode brincar com elas Elas não apelam Eu tenho um amigo meu Que ele é tão negão Que essa caixa de som aqui É branca Pé dele Eu apelidei Shaquille O'Neal Eu chamei de tudo Berinjela Tudo Aí ele me chama de O clarim que chama os crentes Moreno Palmito Um fica fazendo bullying Com o outro Só que como a gente é sarado Não fica assim Bebezão é assim O pastor passou perto de mim Não me cumprimentou Nós estamos precisando de ser mais maduro Amém gente Primeira coisa Para Deus te usar Largue essa fralda Envelhece aí uns 5 anos Enquanto eu estou falando isso aqui Uns 10 Espiritualmente falando No corpo Você pode ficar novinha mesmo E vamos deixar Deus nos usar Para as missões que ele tem Para mim e para você João A Bíblia diz Era menino Mas não permaneceu Menino Segundo segredo Do treinamento que Deus deu para João Está aí na continuidade do verso Ele crescia E se fortalecia em Espírito Se você quer cumprir seu chamado Você tem que amadurecer por dentro E crescer por dentro Antes de crescer por lá de fora Quem já viu aqueles bonecos De pôs de gasolina assim ó Quem já viu aquele demônio Tem alguma coisa dentro daquele bicho Tem gente Não Tem nada Mas ele está parecendo que está vivo Não parece Mas não tem nada O que é que é o problema dessa geração É uma geração que não tem estrutura interna Mas quer conquistar as coisas aqui do lado de fora Se a gente não tiver estrutura aqui Quando as vitórias ou problemas vierem aqui Nós não vamos aguentar Não é só as vitórias não gente As vitórias e os problemas Nós não vamos aguentar Deus quer dar para a gente estrutura Deus estruturou João primeiro Para depois colocar sobre ele o peso Que ele podia aguentar Vou te dar um exemplo Eu sou um cara muito xingado nas redes sociais Muito, mas muito Mas eu me lembro que quando eu era garçom nos Estados Unidos Com 16, 17 anos Os meus patrões americanos me xingavam Eu me lembro Porque é coisa ruim A gente não esquece A gente lembra todo dia Hora, roupa Dia 22 de novembro de 1989 Eu era garçom em Boston E era dia de ação de graças Tinha um salão enorme Com um monte de mesas E estava todo mundo ali E eu era o único busboy Ajudante de garçom Então eu tinha 10 garçons E eu ajudava os 10 E os 10 garçons me xingavam Cadê meu talher? Você não trocou minha mesa? O povo está de pé E por fim o gerente do restaurante Chegou e me xingou Lúcio, seu cachorro Corre Na frente de todo mundo Aí quando eu cheirei minha Bíblia O povo veio deitar o pau em mim Aí eu comecei de mimimi Senhor, eu não Deus falou assim Você lembra que eu já te Já foi xingado Hoje na primeira vez você está sendo xingado Eu já te treinei para ser xingado Firme o corpo, caramba Grossa voz aí, irmão Ah, é mesmo Já me chamaram de cachorro Cachorro, já Cachorro, então Uau, uau, uau Eu de boa Sabe o que você está vivendo hoje na vida? Não é Deus de pirraça com você É Ele te treinando para coisas maiores amanhã Você quer fugir da escola dele? Pode fugir Mas você não vai pegar o diploma Aguenta firme Aguenta Você tem que ter estrutura interna Como é que tem estrutura interna? Então eu vou cantar uma musiquinha Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Para não ser um cabeção Como é que nós vamos ter estrutura interna, Lucinha? Lendo a Bíblia e orando Lendo a Bíblia e orando Nós precisamos de crescimento espiritual sustentável A minha irmã é economista E ela me falou Lucinha, o pior tipo de crescimento de um gráfico Que pode haver é esse assim Tudo que cresce assim, cai assim Por isso que a economia brasileira está indo para baixo Porque cresceu assim Não adianta Nenhum crescimento assim funciona É a pessoa que participa de um evento E ela sai um apóstolo Paulo Aleluia Vamos desencapetar todo o DF E agora vamos expulsar Calma Calma Expulsa de você primeiro o demônio E aí vamos expulsando os outros aos poucos Né? Como é que é crescimento sustentável? O gráfico é assim, olha para a minha mão Você vai aos poucos Alcançando lugares maiores Aos poucos Deus vai te dando promoções Aí um dia você mata um urso No outro dia mata um leão No outro dia mata um satanás No outro dia mata o Golias No outro dia mata a mãe do Golias No outro dia mata os parentes do Golias Vai assim Quem aqui quer subindo em Deus? Quem aqui quer ir conquistando no Senhor aqui? Então deixa Deus te treinar por dentro E colocar o seu mundo interior Forte Para quando as coisas Sabe o que me impressiona gente? Deus não quer mudar nosso jeito Ele quer mudar nosso gênio Deus não importa se você quer um cabelo arrepiado igual o meu Se você gosta de roupa apertada, frouxa Se você gosta de Giló, do Flamengo, do Corinthians Não importa Deus não está nem aí para isso Porque se Deus importar as coisas A primeira coisa que ele fazia com o João É mandar arrancar aquela barba nojenta dele E parar de comer bicho Deus não está nem aí para o seu jeito Ele está preocupado com o seu Gênio Deus quer trabalhar o nosso interior aqui Porque senão o casamento acaba com você Você casa Para ao invés de ser feliz Você O seu Seu mundo interior não tem estrutura para aguentar um casamento Ele murcha Um jovem Eu vi um jovem nesse país despontar Todo mundo que conhece ele Eu não vou falar o nome Mas quem tem um cérebro aqui vai matar charada E esse jovem Cresceu sem sustento Ele do dia para a noite Explodiu E eu cheguei perdendo um dia Falei assim Quem está te acompanhando? Ninguém Como é que está a sua vida de oração? Ah pastor Minha vida é corrida Mas a gente está tentando E Onde você toma ceia? No cálice Velho Deixa eu te falar Desculpa te falar Mas você Você está um desastre anunciado Irmão Você não tem crescimento sustentável Você não tem A gente foi dito e feito É ruim até falar essas coisas Porque parece que a gente profetizou Ah Também é passada assim Profetizão Não É porque você está vendo Que a pessoa está indo Por um caminho sem volta Deus quer dar estrutura Para a gente primeiro Quem quer a estrutura do Senhor No seu coração? Aí Você sabe o que é legal Quando você tem estrutura? Você recebe um elogio E você fala assim Aí você recebe um xingamento E você fala assim Entra aqui Sai aqui Entra aqui Sai aqui Eu vou embora Vamos viver Segunda coisa que precisamos É crescimento interior Terceiro segredo Para a gente Ter um Ser treinado por Deus Para cumprir o chamado Está aí na continuidade do verso O menino cresci Se fortalecia em espírito E viveu no Deserto Fala comigo Deserto Deserto Geralmente é usado pelos crentes Para falar de Sofrimento Ah eu estou passando um deserto Deserto para Deus Não é sofrimento Deserto é promoção Fala comigo Deserto é promoção Deserto é trabalho Toda vez que Deus tem uma promoção Para dar para alguém Essa promoção Vem disfarçada de trabalho Vou te dar um exemplo Davi Deus tinha uma promoção Para Davi A promoção Vem disfarçada de gigante Mata um gigante Que você vai ser promovido Ai Eu achei que era uma promoção É um demônio Não, não é um demônio É a promoção Porque a promoção Não vem com cara de promoção A promoção vem com cara de trabalho De serviço De coisa complicada Mas se você resolver aquilo ali Você vai ter uma grande vitória Lá na frente Quem está entendendo O que eu estou dizendo? Então eu e você Precisamos encarar o deserto Um irmão falou comigo assim Eu quero sair do deserto Eu falei Você quer? Eu não aceito o deserto Eu falei Então o irmão vai ficar no Egito Para sempre Porque entre o Egito e Canaã Tem um deserto Gente, deserto Não é tão ruim Milagres não aconteceram em Canaã Escuta o que eu vou te falar aqui Em Canaã não choveu pão do céu Em Canaã não tinha um anjo Em Canaã não tinha coluna de fogo Só no deserto Deus opera seus milagres Os crentes cantam sobre milagres o dia inteiro Mas não quer deserto Então você decide sua vida Você quer milagre? Vai para o deserto Eu não quero milagre Então cala a boca e fica em Canaã Trabalhando Não, eu quero milagres em Canaã Tipo Né? Sopa de lesma Eu quero tudo mole Eu não quero trabalho nenhum Não quero esforço algum Não tem como Não tem como Precisamos encarar o deserto Deserto não é ruim Deserto é lugar da gente ser treinado Você quer ver algumas coisas que o deserto é boa? Primeiro O deserto nos coloca sozinhos Uma coisa que a gente tem que aprender é ficar sozinho Antes de você aprender a ficar com as pessoas Deus tem que te treinar para ficar sozinho Você tem que ficar sozinho e bem com você mesmo Imagina João gente Quantos anos de adolescente Ele ficou sozinho andando naquelas dunas lá Eu experimentei tanta solidão na minha adolescência Tanta solidão Que a minha mãe morreu Eu tinha 14 anos E depois eu fui morar no exterior Eu sei ficar sozinho e de boa Tem gente que não aguenta ficar sozinho Se ele ficar sozinho Dois minutos ele liga a televisão Liga o celular Liga Põe o cachorro falando Põe todo mundo gritando Porque ele não aguenta ficar sozinho Ele termina o namoro e quer namorar outro Termina o namoro e quer namorar outro Deserto te coloca sozinho Outra coisa que o deserto é bom O deserto é bom para a gente ensaiar Imagina João em cima das dunas Pregando Duna surfistinha Do inferno Calango Eu estou te vendo Converte pecador Ei escorpião Gente para eu pregar aqui hoje Sabe quando eu comecei a pregar Eu tinha 8, 9, 10 anos de idade Eu punha minhas irmãs Recém nascida no chão Pegava minha bíblia de cabeça para baixo E pregava para elas Com 30 segundos Uma chorava A outra Chorava também Aí eu ficava sem ninguém para pregar Aí sabe como é que eu ficava pregando? Para as mesas Para a cadeira Fala cadeira Sabe por que vocês estão de 4? É essa vida que vocês estão vivendo E o peso das bundas das pessoas sobre vocês É o peso do pecado Porque vocês não querem se reconciliar com o Senhor E se não mudar de vida Vai seguir o caminho da mãe de vocês A mesa Que já está velha E permanece de 4 Muda a indivídua Eu pregava 10 meninos Não, a gente não quer não A gente não quer ser treinado A gente quer estrear Pastor, em qual culto que o Senhor vai me pôr para minha banda para tocar? Vou te pôr na banda dos dois meninos que acabou de converter ali Ah, eu não quero, Senhor Eu não quero tocar em célula Eu não quero envolver com coisa pequena Eu nasci para coisas mega, hiper, ultra Começa pequeno Sabe onde eu comecei a trabalhar para Deus? Na recepção da igreja Eu recebia as pessoas Eu trabalhava em hotel Eu era recepcionista Eu ficava na porta rindo Bom dia, boa tarde Atrapalhava o cabelo dos meninos Punha apelido Ajudava as senhoras a descer Um dia eu estou vendo o pastor conversar e apontar o dedo para mim Ah, Jesus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Ele me chamou e falou Cuida dos adolescentes Ah, eu não tenho condições Aí ele nem esperou eu falar Já foi embora Aí peguei 30 adolescentes Deixei 400 e tantos Aí outro dia eu estou vendo ele falar Põe ele nos jovens Peguei 120 jovens Deixei 4 mil E aí fui trabalhando, trabalhando, trabalhando Para o senhor O deserto só te coloca mais perto de Deus Você tem que deixar Deus te treinar Você tem que ensaiar Amém? Vou te dar um exemplo Eu fui ano passado na Europa E eu fui pregar numa igreja em espanhol Na hora de eu pregar O Espírito Santo falou comigo assim Você vai pregar em espanhol Sem tradutor E você vai falar Só que eu venho lendo a Bíblia em espanhol Há muito tempo Aí eu virei para o pastor E falei assim Pode barrar de a cá Que eu vou e predicar Em espanhol na hora Maria del bairro Acabou de entrar em mim aqui E no final quem ficar Terá de graça um episódio de Chaves E sapequei para cima do povo Os espanhóis no final falaram assim É mentira que você nunca pregou em espanhol Nunca na vida a gente viu Isso não existe Mas você Aí é porque Ah porque o Espírito Santo Amém? Ele pode? Pode Só que eu estou lendo a Bíblia espanhola É chato É repetitivo Fica lendo aqui esse trem lá E deu o sol E Você precisa ser treinado Eu não gosto Passando assim Então fica na mesma vida comum Outra coisa que o deserto é bom Para a gente adaptar Porque de dia é calor E de noite é frio Deus está precisando de gente Que sabe lidar com todas as situações Ser xingado Ser elogiado Ter dinheiro Não ter dinheiro Pregar, não pregar Ser convidado Não ser Ficar doente Ficar com saúde Não ficar Morrer Sumir Desaparecer Aparecer um Power Ranger Um Hobbit Um Que for Nós temos que ser gente eclética Gente que sabe Chegar num culto Está tocando funk Vou louvar o Senhor com funk aqui hoje Ah está tocando Não Tem gente que é engessada Eu só adoro a Deus com um ritmo de música Eu só prego um tipo de sermão Eu só aceito um tipo de pessoa Eu só falo um tipo de palavra Deus pode usar muito pouco Quantas vezes na minha igreja Eu preguei no sábado da noite o sermão Por que os Rolling Stones não tem satisfaction E eu pregava sobre satisfação sexual Eu punha a letra no telão E eu pregava sobre No domingo de manhã Eu de terno Pregava a mesma palavra Cuidando da nossa sexualidade E os vovozinhos falavam Que benção Pastor a palavra Era a mesma Só que eu visto ela de outra roupa Não Tem gente que não sabe adaptar Gente engessada Tem que saber falar para doutor Esses nojentos aqui Dos ministros aqui Tem que saber chegar lá e falar Excelentríssimo o Senhor Meretríssimo o Senhor Zé das Cove E tem que saber chegar na favela E rachar o bambu Na cara dos moleques Como é que Deus vai usar o infeliz engessado? João Batista foi muito doido Porque ele estava no deserto E outra hora ele estava no palácio O cara sabia lidar com o deserto e com o palácio Outra coisa que o deserto é bom Tira a frescura da gente Quando eu vou a Israel todo ano É muito legal A gente vai para o deserto E começa a ventar E o vento A areia bate na perna do povo Igual a agulha Ai meu saluzinho Ai meu saluzinho A areia Estão machucando a gente Entrou um negócio aqui no meu olho Senhor Os meninos criados em apartamento Manifesta na hora Né? A geração da net Sucrilhos Já fica possessa Porque entrou uma coisinha aqui De mim Deus Gente Quem já viu essas criancinhas Comendo no shopping Sei lá onde E de repente A mãe vai dar a comida Eu não gosto desse negocinho verde Não comendo Quem já viu? Não dá em você uma vontade A gente vai falar Ai gente tem vontade De arrancar essa menina A cabeça dele fora Se eu e você Não temos paciência Com uma criança dessa Por que você acha que Deus Vai gostar de filhos frescos? Eu sou servo do Senhor Mas eu sou bem chato Não Deus precisa de gente Tosca João Nego louco Doido Tem essa geração aqui Essa manhã? Pronta pro sol Pronta pro frio Pronta pro que vier Tem que ser assim Outra coisa que o deserto é bom Pra nos ensinar a viver com pouco Outra coisa que o deserto é bom O deserto é bom Porque nos prepara Para as situações da vida O deserto é onde estão Nossas ovelhas E é no deserto Que a gente acha Jesus Foi no deserto Que João encontrou Jesus Você quer fugir do deserto? Foi no meio do deserto Um dia que João olhou e falou Opa! Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É no vale Que o salmista falou A tua vara e o teu cajado Me consola É no vale Não fuja do deserto Deixa Deus te promover no deserto Ai Deus eu quero ir embora o deserto Eu quero ir embora o deserto Calma Calma Último Última parte do treinamento de Deus com a gente Primeira parte qual é? Lê aí O menino Deixou de ser menino e cresceu Segunda coisa Ele cresceu e se fortaleceu no? Espírito Terceira coisa Ele viveu no? Deserto E a última Até aparecer publicamente a Israel A aparição pública de João Foi a última coisa que Deus tinha para fazer A gente quer inverter o processo A gente quer aparecer primeiro Para depois Deus nos treinar Não é assim Escute o que eu vou te falar Escute bem O filho de Deus foi treinado 30 anos Para ministrar 3 João foi ministrado Ensinado 30 anos Adivinha para ministrar quanto tempo? De 6 meses a 1 ano João não viveu mais do que isso E não pregou mais do que isso E eu e você queremos o que? Um curso pela internet De 20 minutos por ano E com esse curso Sair ganhando as nações Deus só vai te usar O tanto que Ele conseguiu te treinar Sabe o que você está fazendo para Deus hoje? Você está fazendo para Deus hoje O tanto que Ele conseguiu te treinar para fazer Por que eu não sou um Billy Graham? Porque Ele não conseguiu me treinar para ser um Billy Graham Por que eu não sou assessor da presidência? Ele não conseguiu me treinar para isso Por que eu não estou fazendo agora esse congresso Lá no Mané Garrin Porque Deus não me treinou O que a gente está fazendo para Deus agora É o máximo Que Ele conseguiu arrancar de nós Agora Deus usará tudo aquilo que a gente aprender O que você aprender E o que Ele deixar você O que Ele conseguir fazer você aprender É o que Ele vai usar Eu e você precisamos entender isso A aparição pública de João Foi só um resultado do treinamento em particular Assim como uma árvore só fica de pé Por causa da raiz que ninguém vê Assim também a vida pública É resultado da vida privada E se alguém não tem uma vida privada com Deus Uma hora todo mundo vai saber isso Todo mundo vai saber João foi essa pessoa relevante Por que? Porque ele deixou Deus treiná-lo Aí o dia que Deus fez? Abriu a cortina E mostrou ele para Israel Israel Chupa esse menino aqui Olha essa onça que eu treinei aqui Trinta aninha Pega João Pega Saiu o pitbull doido Israel falou assim Quem é esse? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Sabe o que eu tenho para te falar aqui nessa manhã? No nosso meio aqui hoje Pode estar o próximo homem A próxima mulher Que vai transformar essa geração toda Não tem a ver com falar alto Não tem a ver com gritar Não tem a ver com nada Tem a ver com deixar Deus te treinar Gente, o Filho de Deus não foi poupado do treinamento Por que que eu e vocês seríamos? Sabe o que diz a Bíblia em Hebreus? Com lágrimas, rogos, orações e súplicas O Filho de Deus foi provado Ele foi provado E ele Teve que chorar Sofrer Passar por tudo Gente, Deus não colocou Jesus no mundo velho Ele passou pela adolescência Ele teve os pelos pubianos Caiu os dentes Aí Tudo Jesus foi tudo Por que que Jesus não veio ao mundo já grande? Porque Deus não queria que ele Simplesmente aparecesse Deus queria que Jesus passasse por tudo Por que? Para hoje Quando eu e você orarmos e falarmos Deus, eu não estou aguentando mais Jesus olhar para a gente e falar assim Eu sei o que você está passando Eu vivi isso aí Mas calma Porque assim como eu venci o mundo Você vai vencer também Você vai vencer também Jesus cumpriu sua missão É hora da gente cumprir a nossa João cumpriu a missão dele Morreu Acabou É hora da gente cumprir a nossa Toda vez que eu ouço a notícia de que morreu um cristão Sabe o que o Espírito Santo fala comigo? Seu trabalho aumentou Esses dias lá na nossa igreja Morreu uma irmã muito especial Sobrinha do pastor Márcio Uma evangelista A Suzy A gente ficou muito triste E o Espírito de Deus falou comigo Aumentou seu trabalho Ela era uma missionária O meu trabalho e o seu está crescendo O que Deus mais precisa nessa terra hoje São pessoas que vão cumprir seu chamado Porque ao cumprir seu chamado Você faz um serviço duplo para Deus Primeiro, você compra o chamado E segundo Você acaba inspirando outras pessoas Que vão olhar para você E vão dizer assim Olha É isso que eu preciso fazer Olha É isso que eu preciso Eu quero orar com você agora Mas eu quero terminar fazendo algumas perguntas Primeiro E aí? Seremos meninos para sempre? Ou vamos deixar o Senhor nos treinar? Segundo Cresceremos e nos fortaleceremos no Espírito? Ou só buscaremos o crescimento externo? Terceiro Aguentaremos o deserto Ou fugiremos dele Sem saber que é lá que Deus vai nos usar? Quarto Apareceremos publicamente para esse mundo Para mostrar o Filho de Deus? Ou ficaremos para sempre No anonimato do desânimo espiritual? Seremos algum dia loucos por Jesus como João? Ou nunca incomodaremos nem Herodes Nem Herodias Nem o mundo? Se entrevistássemos Satanás hoje O que ele falaria sobre eu e você? Sabe o que é a frase que eu mais tenho medo do diabo falar sobre mim? É crente vai para o céu Mas eu consegui neutralizar o chamado dele Ele está em stand-by Ele está em moda avião Eu coloquei ele em moda avião Ele não recebe nada Ele não fala nada Ele não faz chamada Ele está em moda Ele está ligado Mas está em moda avião Não conseguir pôr ele naquele estilo de vida Trabalhar para comer Para trabalhar para comer mais Para trabalhar para comer Para trabalhar de novo Para comer mais Para trabalhar para comer Para trabalhar Deus quer que a gente seja o João Batista dessa geração Você quer ser um João dessa geração? Você quer cumprir seu chamado? Você quer inspirar as pessoas? Quem sabe você vai ter um trabalho Um chamado simples Eu e você temos que ser como a vela A vela ilumina Mas ao iluminar ela se consome Que eu e você sejamos consumidos pelo nosso chamado Que a gente vive esse chamado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada E eu vou encerrar contando como eu fui chamado Aceitei Jesus com 11 anos de idade Com 12 Eu estava dentro de casa um dia lendo a Bíblia E eu li João 13, 47 João 13, 47 Que diz assim Assim te ordenou o Senhor Eu fiz de você luz para os povos Para que leve a minha salvação Até os confins da terra Eu era um menino De 12 anos Da idade do Davi E eu estava sentado na cama Com muito calor Só de choque E eu lembro que eu ajeitei o corpo assim E o Espírito Santo Falou bem suave comigo Eu estou te separando Para a minha obra Você vai ser um pregador Da minha palavra Eu não sabia o que fazer Eu fiz assim O meu chamado é como uma assombração do bem Que me acompanha todo dia É como se Deus tivesse tatuado Alguma coisa no meu coração E hoje eu fico vendo o Senhor me usar Com programa de televisão Em outros países Eu fico vendo livro escrito Fico vendo tanta coisa Mas eu quero nessa manhã te convidar Você está aqui hoje Não sabe qual é o seu chamado Mas quer saber E além de saber Quer cumpri-lo Ou você sabe qual é o seu chamado Já recebeu um monte de palavra profética Mas não está vivendo o seu chamado Por uma série de motivos Mas nessa manhã Você dá um basta nisso E você diz Eu quero cumprir o meu chamado A plenitude dele Você não vai ser feliz um dia Não tomar um sonho a ninguém não Você não será feliz um dia Enquanto não cumprir o seu chamado Você quer viver esse chamado? Quer apresentar o Filho de Deus ao mundo Como Jesus? Vem aqui a frente Que eu quero orar por você Se você é essa pessoa E diz Essa palavra foi para mim Pastor E eu não vou continuar assim 2016 vai ser o ano De eu realizar O chamado do Senhor Para a minha vida Eu preciso cumprir esse chamado Vem aqui que nós vamos orar E nós vamos apresentar A sua vida diante de Deus E se você não sabe Qual é o seu chamado Deus vai te dar uma visão De qual ele é E se você já sabe qual é Deus vai te dar força Para realizar Não adianta saber Tem que saber e realizar Outro dia eu estava tão triste Tão cansado E naquele dia as pessoas tinham me xingado Muito nas redes sociais Aí eu estava chorando muito Eu sou muito chorão Eu choro Eu sou quase uma mulher grávida Eu choro O tempo todo Choro muito E eu estava muito triste naquele dia E eu preguei de manhã Eu tinha que pregar de noite Quando eu fui pregar de noite Eu falei assim Jesus Eu tenho que pregar mesmo Eu não estou aguentando sentar Para ouvir um sermão Estou tão cansado Estou tão triste Por que as pessoas estão me xingando Desse jeito Não estou feliz Não estou bem Não estou legal O Senhor falou assim comigo Vai lá filho Cura as feridas do meu povo Porque enquanto você curar as deles Eu curo as suas Sabe onde está a sua cura? Em curar os outros Você quer ficar doente? Viva a vida só para você Mas se você cumprir seu chamado Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo Fiquei outro dia olhando no espelho Falei assim Gente Eu sou filho do Zé Ninguém Com a coisa nenhuma Como que eu estou Realizando para Deus O que eu estou realizando? E eu fiz uma musiquinha assim Quem poderia imaginar Que o Lucinho ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mané Quanto mais mané você for Mais pronto você está para ele te usar Quanto mais sem noção Mais sem dinheiro Quanto mais cansado, triste Mais quebradinho você está para ele Poder colocar você do jeito que ele quer por Mas eu senti que eu não devo orar não Vou pedir o pastor para orar Pastor Alotiano ou Pastor Keis Vem aqui fazer a sua oração São as suas ovelhas E eles precisam da oração do pastor Vem aqui fazer a sua oração Em nome de Jesus E eu queria que você fechasse seus olhos Eu queria que você Assim Abrisse seu coração E começasse a dizer para Deus Deus qual é o meu chamado Não aceito viver um dia fora dele Eu quero viver a plenitude dele Eu quero vivê-lo completamente Não vou viver Um minuto Fora disso que o Senhor me chamou para fazer Eu preciso Cumprir toda a tua vontade Abra seus olhos só um pouquinho Se eu te conto uma coisa Pastor Pastor Keis foi lá fora Resolveu uma situação Então eu vou fazer essa oração Por vocês hoje Vejam só Essa semana Deus me pediu para ficar uma madrugada com ele Só Na presença do Senhor mesmo Inclusive em favor do congresso Sozinho Na minha sala Fiz uma xícara de café Peguei minha bíblia e lá fiquei E nessa madrugada Eu vi em algumas palavras Pastor Benirim Falando Que Muitos são chamados Pouco escolhidos Nunca eu tinha ouvido nada sobre isso Ele disse o seguinte O chamado Vem para todo mundo E todo mundo começa igual Mas se não passar por isso Que o pastor ministrou hoje Treinamento Amadurecimento O deserto de dor E resistir Não vai estar entre os escolhidos Eu falei Senhor É isso então Caiu a minha ficha Porque a gente passa por luta Todo dia Não sei se o pastor do Senhor passa Mas eu passo Todo dia para continuar Talvez você ache Que porque a gente é pastor E sobe aqui em cima É diferente para nós Talvez seja até pior Do que para você Porque quem é muito é dado Muito é cobrado Então Deixa eu te falar uma coisa Eu e vocês E o pastor A gente está na mesma caminhada E a minha decisão E a sua hoje Tem que ser assim Senhor Eu não quero ser apenas um chamado Eu quero estar entre os escolhidos Para ser um João Eu quero estar entre os escolhidos Para ser a Maria Eu quero estar entre os escolhidos Para ser a Esther Para ser o Daniel Da Bíblia O José Para ser o fulano Do 2016 Só isso E tem mais Que o Espírito Santo Está me falando aqui agora Não queira a minha missão Não vai dar certo para você Se eu quiser a do pastor Lucinho Eu vou fracassar Cada um de nós Tem que cumprir a sua Com seu pai Com a sua mãe Com seus irmãos Com a comida que tem lá Na sua casa Com o lugar que Deus Colocou para trabalhar Com a escola que você tem Para estudar É assim gente É simples assim Não tem oração mágica Não tem poder de mistério Que você vai cair agora Aqui na frente Vai voltar para casa Transformado Tem disciplina Você quer? Você quer? A disciplina de caminhar com Deus? Você quer dizer assim Senhor pode fazer do seu modo Mas me tira do modo avião Gostei do modo avião Agora eu vou guardar essa Tira do modo avião Senhor Porque tem muito crente na igreja Está salvo irmão A gente não está aqui Para dizer que você Ou eu não estamos salvos Você está salvo Só que está no modo avião Está mudando nada Não muda nada Nem na sua existência Nem na dos outros Que estão perto de você É isso que está me machucando Nos últimos dias Que eu estou dizendo assim Senhor Eu estou inconformada Comigo E talvez você também Esteja inconformado Com você E nessa manhã Sabe o que a gente pode fazer? Unir a minha fé Com a tua Aí não vai ser a fé De uma pessoa Vai ser a fé da igreja Amém A gente pode se tornar Um aqui diante de Deus Agora para dizer assim Senhor Por amor do teu nome Muda a minha história Feche os seus olhos agora Vamos orar juntos Queria Não gritar agora Eu não vou gritar Não vou orar forte Porque se eu começar A orar forte Você vai começar A prestar atenção Na minha oração E vai esquecer De dar a sua resposta Para Deus Fala com Deus Fala com Deus Fala com Ele Mais aberto Do que você conversa Com teu melhor amigo Por que? São só mais três dias De feriado Mas a gente tem a vida toda Para praticar a mudança Que o Espírito Santo Efetua em mim Nessa manhã E em você O congresso vai passar Mas a essência Vai ficar As mudanças Vão ficar Se você puder crer E puder decidir Andar Na simplicidade Do Evangelho Na obediência Aos princípios Da palavra de Deus Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Sabe, esse amor é que vai mudar A maneira de pensar A maneira de sentir Se eu estou caído Ele não deixa De me amar Pode completar a música Do seu jeito Você não precisa copiar A minha A sua música Tem que ser Sua oração Nessa manhã Sem o seu perdão O que seria Oh meu pai Deus me amou tanto E entregou Seu filho Para morrer Em meu lugar Deixa esse amor Curar as suas decisões Deus me ama E o seu amor É tão grande Incondicional Deus me ama E Ele está sempre De braços Apertos Para mim Oh meu Deus Me ama E o seu amor É tão grande Incondicional Deus me ama E Ele está sempre De braços Apertos 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 Para mim Oh meu Deus Deus me ama E o seu amor É tão grande Incondicional Senhor Nos leva Um relacionamento Vivo Com teu Espírito Deus me ama Ele está sempre E de braços Apertos Apertos Para mim Oh Eu quero que você Hoje Fique calado Por um pouquinho Vou pedir Para parar o som Me deixa Fazer uma oração Por você Hoje Antes de ser Pastora Eu sou gente Filha De Deus Do meu pai Da minha mãe Eu sou esposa E Deus me deu A alegria De ser mãe A coisa Que mais Mexe Com meu Espírito É a intercessão Pelos meus Filhos Pela minha Família E nessa manhã Deus está me Dizendo Ministre Sobre eles Como você Ora Sobre os seus Filhos Eu trago Um cajado Nessa manhã Pois este Um cajado Na mão dele E Deus disse Toma o cajado E toca na água E nessa manhã Senhor Eu ergo A minha voz Nesse lugar Para aclamar Pelos filhos Os teus filhos Se eu sou capaz De me importar Com meus filhos A ponto De não achar Nada sacrificial Demais Que eu não possa Fazer por eles Muito mais O Senhor Se importa Com os teus E nessa manhã Eu quero fazer Um clamor Ao teu espírito Dá-nos Relacionamento Com Deus Dá-nos Relacionamento Com Jesus Porque o que eu vejo Meu Deus É que se nós Não te conhecermos Não chegaremos Aonde o Senhor Quer que nós Possamos chegar Nenhuma outra Luz Será capaz De iluminar O caminho Que eu tenho Que seguir Se não A tua Nenhuma luz Levará Esses adolescentes Crianças Jovens Adultos E anciãos Aonde eles Têm que ir Se não A tua Luz E eu Aro Nessa manhã No espírito De intercessão Para que o Senhor Nos dê Da sua Própria Vida Para que o Senhor Compartilhe Do espírito De Jesus Cristo Com cada Uma dessas Pessoas Neste lugar Eu sei Porque o Senhor Tem me ensinado Que nenhuma Emoção Se compara Com a ação Do teu Espírito Em nós Nos Revelando O Pai Nos Revelando Jesus E nos Revelando A nós Mesmos Porque a tua Palavra diz Senhor Que nós Precisamos Conhecer E prosseguir Em conhecer O Senhor Assim como a Alva A tua volta É certa Coloque a mão Na sua cabeça Nessa hora Na autoridade Do nome De Jesus Eu quero ministrar Olhos Que vejam Diga amém A cada palavra Que você receber Olhos Que vejam Ouvidos Que ouçam Sentimentos Vindos Da parte De Deus Pensamentos Cativos A obediência De Cristo Santidade Nas mãos Nos pés No agir No caminhar Boca Profética Recebe Língua Santa Em nome De Jesus Eu agora Te libero Vive Espiritualmente Assim Assim como O Senhor Soprou Sobre o vale Dos ossos E o que só Tinha osso Teve alma E o que só Tinha alma Levantou No espírito No espírito Eu digo Igreja Recebe Do espírito De Deus Nessa manhã Para que vivais Para que vivais Eu hoje Interrompo Na autoridade Do nome Que o Senhor Jesus Nos deu Em nome De Jesus Uma vida Natural No pecado E te chamo Para a liberdade Para a qual Cristo te escolheu E te digo Anda na vereda Da vida Por amor Do nome Do Senhor Que os teus pés Sejam firmados Na rocha Diga amém Diga que os meus pés Sejam firmados Na rocha Agora eu quero Que você levanta A mão mais alto Que você conseguir E diga assim Deus Eu me Abro Como o Senhor Quer Para viver Uma vida No espírito Sabe por que A expressão Abrir Porque É como se Deus Pudesse Agora Fazer algo No seu Espírito No seu Coração Numa dimensão Que não é Humana Que talvez Você não Entenda Mas que você Precisa Experimentar Filho meu Dá-me o teu Coração Então Eu quero Ministrar Agora Diga mais Uma vez Vida No espírito Para glória Para glória E honra Do nome Do Senhor Agora você pode Aplaudir e honrar Jesus Dê mais forte Esse aplauso Porque não é pra mim Não é pra dizer Que a oração Foi boa É pra dizer Deus Só o Senhor Pode mudar Minha história Aleluia Chicaraba Surimana Kalabashai E a Como Obrigado.